Esquece, não importa mais. Você chamou ele de Alma Modificada, não foi? Me explica, o que significa isso? Um tempo atrás, a Sociedade das Almas iniciou um novo projeto que chamaram de Ponta de Lança. Ponta de Lança? Isso. Eles pegavam almas que tinham sido modificadas para combate e as...